Durante a corrida toda O Mancio, andando rápido como estava, gastou muito mais E aí vem os dois Eles vão na volta de número 43 Mancio vai lá fora, faz de tudo, pensa tudo que tem direito Prost tem 56 pontos no campeonato, Senna 42, Mancio 34 São os três primeiros e eles estão nas três primeiras posições Senna é o primeiro, levando 10 segundos de vantagem para essa briga aí de Prost com Mancio Volta de número 43, um total de 44 Com muita chuva no início, a corrida atrasada em meia hora Depois a chuva foi melhorando, agora não chove mais Começa a aparecer o trilho na pista Com essa surgiram os problemas de pneus que não deveriam surgir Em hipóteses de algumas que a chuva continuasse o tempo todo Prost e Mancio na briga de sempre Eles vêm aí para essa parte velocíssima Curvas de altíssima velocidade Senna já vem se aproximando para completar a volta Aí aí estão Senna, se aproximando para completar a volta O espaço entre eles Aponta Senna para completar a volta Recebe o sinal do diretor de prova Recebe o sinal de sua equipe Que nós entramos pela volta final Já que 43 voltas foram completadas É agora que Mancio tem que tentar Ele tem exatos 6.940 metros para tentar alguma coisa em cima de Prost É a última volta Senna vai à frente Em busca da sua 15 vitória tão importante na sua briga pelo campeonato Prost e Mancio brigando por aí Senna tirou o pé 2.14.09 Já que entrou pela última volta Prost e Mancio baixam outra vez Baixando de 2.12 2.11.9 para os dois nesta volta 94 para Prost e 92 para Mancio Passa a ser de Mancio a melhor volta na prova Senna vai 7 segundos à frente deles Mancio vai tentar um tudo ou nada nessa última volta Prost se segura na frente de Mancio Que final fantástico no grande prêmio da Bélgica Senna tem 4 vitórias Prost tem 3 vitórias Mancio tem 2 vitórias São os donos da festa que Ribos 100 é apenas uma É a história da Fórmula 1 em 89 Prost abre uma vantagem que pode ser decisiva nesta última volta Outra vez Mancio foi na água para resfriar os pneus O diretor de prova já fica posicionado aqui à frente dos boxes A McLaren tenta uma outra dobradinha Senna vem em primeiro Prost resistindo bravamente nesta luta pela segunda posição É a décima primeira etapa Prost vai para marcar o seu décimo resultado Mancio vai para marcar o seu sexto resultado E Senna também buscando marcar o seu sexto resultado Lá vem eles na descida Lá vem Mancio sempre por fora na dupla curva tomada à direita Primeira perda e segunda Senna está ali na frente Aí passa Senna Eles vêm se aproximando de forma perigosa de Ayrton Senna Senna vai administrando esta vantagem que tem Nós estamos indo para a última volta Senna, Prost e Mancio Já não é tão grande a vantagem de Senna Ele vai se aproximando da Shinkane Ele não quer cometer nenhum erro Ele não quer dar chance Mas Prost e Mancio vem ali Senna em primeiro Depois Prost Depois Mancio Tem que tomar esta curva Mancio tenta tudo Aí vem ele Aí vem Senna Para a bandeirada Vitória de Ayrton Senna no Brasil Senna em primeiro Prost e em segundo Mancio em terceiro Que corrida fantástica no grande prêmio da Bélgica Ayrton Senna no Brasil Que ponta a ponta vence pela quinta vez do ano Diminui mais a diferença Festa na McLaren Festa dos ingleses Festa dos japoneses Senna, Ayrton Senna de ponta a ponta O Brasil na frente de novo Prost e em segundo Mancio em terceiro Três corridas excepcionais dos três Ayrton Senna Ayrton Senna vem chegar para ser o quarto colocado Ayrton Senna Norga sua quinta vitória Senna vencendo em São Marino Vencendo em Mônaco Vencendo no México Fazendo as passes com a vitória Na Alemanha E confirmando aqui na Bélgica mais uma vez Ayrton Senna em primeiro Prost e em segundo Mancio em terceiro Busten é o quarto colocado Os quatro primeiros completando Depois nós vamos ter Nanini e Warwick ainda faltando chegar E Gujalmin Que vem se aproximando para ser o sétimo colocado Gujalmin passou É o sétimo Portanto confirmando Senna Prost, Mancio, Busten, Nanini, Warwick e Gujalmin Nas sete primeiras posições Prost que resistiu bravamente A pressão de Mancio Mas Senna é o grande vencedor Do grande prendo da Bélgica Uma hora, quarenta minutos Cinquenta e quatro segundos de prova Chegou um segundo e três Na frente do Prost Não interessa Usou a cabeça com tudo que tinha direito Nas duas últimas voltas Levantou o pé lá no meio Do curto do acelerador Está só controlando Para evitar qualquer surpresa Para evitar qualquer risco Faz a festa ir com Senna Ele vence de novo É a quinta vitória de Senna Contra três vitórias de Prost Contra duas de Mancio Prost marca seis pontos Vai a sessenta e dois Senna marca nove pontos Vai a cinquenta e um Baixa a diferença para onze pontos Mancio vai para trinta e oito Senna abre mais em relação a Mancio Os onze pontos Tem que ser pensados da seguinte forma Aí está Prost sessenta e dois Senna cinquenta e um Mancio trinta e oito Para trás vinte e cinco Porque senna vinte E na Nini quatorze Eles tem que ser pensados assim O Prost tem dez resultados Em onze provas E só podem ser onze no máximo Quer dizer, se o Prost faz um resultado positivo No grande prêmio da Itália Daí pra frente Nas últimas quatro provas Ele tem que começar a trocar Ele tem um quinto E depois tem um quarto E depois só tem primeiro e segundo lugares E tudo aquilo que Senna marcar daqui pra frente Vale na sua contagem de pontos Então a diferença é de onze pontos Mas ela tem que ser pensada Nas probabilidades daqui pra frente Naquilo que o Prost Em marcando Tem que jogar fora Foi uma corrida realmente fantástica Mais uma grande vitória de Ayrton Senna do Brasil Prost e Mansell Por ser Warwick Na Nini Warwick E com Joumin muito bem Com os problemas de seu carro Senna ainda faz a sua festa Desfila Pelos seis mil novecentos e quarenta metros No circuito da Bélgica